Música Olha, pra algumas pessoas, o final de semana tem três dias. Sexta, sábado e domingo. Quando aquelas pessoas começam a ter aquele contato com a bebida alcoólica, na sexta-feira, sábado dá uma alterada, no domingo já tá caindo. No caso do seu Dionísio, foi diferente. Ele começou a ir a beber na sexta-feira, na sexta ele já caiu mesmo. Tanto que caiu que a situação dele se complicou quando ele tomou posse aí de um veículo. Ele acabou passando a tarde bebendo em um bar localizado no bairro Boa Esperança e após ele achar que já estava nas condições de ir pra casa, ele juntamente com dois netos, duas crianças que estavam junto com ele, são netos do seu Dionísio. Eles entraram no carro e saíram em direção, segundo ele, para a sua residência. Quando ele chegou ali na rua Manuel de Santana, com a terceira rua do bairro Boa Esperança, o seu Dionísio acabou perdendo o controle do veículo. Ele estava num classic de cor branca, ele perdeu o controle do veículo e foi direto numa árvore. Ele esqueceu que o meio fio seria o limite da pista. Então ele subiu em cima da calçada e foi direto na árvore. Nessa situação, uma das crianças que estavam dentro deste veículo que estava sendo conduzido pelo seu Dionísio, acabou sendo remessada para fora. As crianças, entre 3 e 5 anos, tiveram que receber os atendimentos do corpo de bombeiro, que esteve no local e encaminhou as duas crianças para o hospital regional. Quando a população do bairro Boa Esperança ouviu o baque, correram lá no local e já avistaram que alguma coisa estava assim, meio fora do comum, ou seja, não passava de um simples acidente. O erro estava em quem estava dirigindo o veículo. Isso mesmo. O seu Dionísio estava aí em invisível estado de embriaguez, assim todos puderam ver, inclusive na reportagem. Ele tenta se explicar, porém, a gente percebe que a cachaça ainda está fazendo efeito. E a população segurou o seu Dionísio e chamou aqui, a polícia militar. Esta viatura do grupo de apoio se deslocou até a rua Manuel de Santana, cruzamento com a terceira rua do bairro Boa Esperança, e trouxe. Primeiro, apreendeu lá o seu Dionísio, puseram ele aqui na traseira do carro aí e trouxeram aqui para a delegacia de polícia civil. Aqui ele foi apresentado, ele contou toda aquela versão, mas vocês sabem, que quando a pessoa está já alterada devido à cachaça, fala mil coisas, mil coisas, mas nada é o que a gente pergunta. Inclusive, acompanha um pedaço da reportagem em que o seu Dionísio tenta aí se explicar, porém, ele chegou até a tocar que ele foi fundador de Sinop, ou seja, ele saiu totalmente fora do assunto, o que aparentemente dá para ver nas imagens é que ele está sob efeito de álcool. Olha, aqui já na apresentação está o Dionísio Moreira, ele que estava conduzindo este veículo que você, inclusive, está acompanhando as imagens nesse momento. Seu Dionísio, fala para a gente, o senhor estava indo para casa? Isso. Aí você me diga, me diga uma coisa, você, por exemplo, do seu lado, você está em tua casa, você é um cara que ganha dinheiro naquele castanho, ganha dinheiro naquele honesto, não está roubando nada de ninguém. Você apelha a gente pela vida, tem os seus netinhos que você gosta e que adora. Pensa coisa errada, é errado, aconteceu errado, concorda, eu errei. Naquele momento, né? Mas o senhor sabe que o senhor colocou a vida dos seus netos em risco? Não, não, porque eu não coloquei. Não, eles foram levados para o hospital. Então, então, aí que está. Sabe por quê? Quando eu vou falar para você, erro, tem erro, você não erra. Erro ou não erra? Então, a gente tem um erro na vida. A gente tem um erro na vida. Eu errei, eu concordo que eu errei. Mas eu não preciso estar desse jeito aqui, é chamado, cara, eu sou cidadão do bem, eu não sou ladrão. Mas o senhor estava dirigindo um carro embregado. Peraí, por que eu estou chamando? Porque o senhor estava dirigindo um carro embregado. Tá bem, e você, se for seu canção, seu neto? Você sai com ele, numa boa, com muitos anos. Eu tenho aqui a, eu cheguei em Sinop, eu sou fundador de Sinop, de 79. Um erro que acontece na sua vida, de 79 para cá. Você vai pagar para andar desse jeito? Esse é bonito? Hã? Tá, então, você acompanhou um pouco da explicação do seu Dionísio. Ele que já está aqui, na Delegacia de Polícia Civil, ali naquela salinha, onde acontecem as apresentações. Lá no local, enquanto a nossa equipe de reportagem esteve lá, nós conversamos com o Cabo Lopes. Ele nos passou maiores informações, que algumas pessoas que seguraram ali o seu Dionísio, passaram a guarnição da Polícia Militar, o grupo de apoio, que é essa viatura aqui. Então, passaram as informações. Foi onde o Cabo Lopes conversou com a nossa equipe de reportagem e nos passou maiores informações. O que foi repassado aí para a guarnição foi que esse cidadão veio lá da rua Manoel Santana e acabou perdendo o controle aqui, até porque eu mesmo estava totalmente aí, embriagado, né? E mesmo estava com duas crianças pequenas aí, de dois, três anos, dentro do veículo. E na esquina aqui, ele perdeu o controle, subiu em cima da calçada e acabou batendo na árvore ali. Agora, além de pôr a vida dele, de quem já estava dentro do veículo, demais pessoas aqui devido ao bairro ser bem movimentado, né? Ah, com certeza. O trânsito aqui é intenso, né? Sempre há crianças aí, pessoas de bicicleta. Então, dessa forma aí, ele coloca todo mundo em risco. Importante lembrar mais uma vez, né, que dirigir sobre efeito de álcool é crime, né? Ah, com certeza, né? Isso aí já está tipificado aí na lei e o mesmo agora vai ter que responder pelos seus atos.